Olá pessoal, estamos de volta aqui para a apresentação de mais um conceito da nossa playlist Conceito de Geografia. Estamos aí em uma sequência apresentando o relevo submarino. Convido vocês para consultarem os demais conceitos que se referem a esse tipo de relevo. O conceito de hoje é talude continental. Vocês vão observar então aí na figura. A área de alta declividade, muito estreita. Esse tipo de relevo tem início a 200 metros de profundidade. E pode atingir aproximadamente 2 mil metros. É como se fosse um paredão, um paredão de rochas. O que no continente seria chamado de escarpa, como foi explicado em outros conceitos aqui da nossa playlist. No oceano é chamado de talude continental. A escarpa aqui fora, no continente, é aquele paredão de rochas que fica, por exemplo, nos limites de uma chapada. Que é um planalha, que é um planalto. Mas no oceano, essa mesma feição, um declive muito acentuado, um paredão. No oceano ele é chamado de talude. Ok? Talude continental. Tá bom? Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.